Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativa. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje, galera, eu trago aqui um vídeo um pouco diferente para a gente frisar que ano que vem, 2025, vai ser o ano da nova geração. O ano que vai ter jogos bons. O ano que vamos ter mais jogos e bons. Resumindo é isso. A gente vai passar para vocês quais são esses jogos confirmados para o ano que vem. Ano que vem o bicho vai pegar com essa geração de console. Que cara, porra, 2024, esse ano foi péssimo. Mano, esse ano parece que poderíamos considerar como um ano batido de games. Agora esse mês de agosto, mês de setembro, outubro, vamos ter um, dois jogos no mês, depois do ano todo, que vai salvar. Mas cara, três, quatro jogos. Aí o resto lançou, se terá Blade, nos meses para trás, Helldivers. Que não foi aquele negócio, uau, assim todo, né? Foi um ano fraquíssimo, né? Então 2025 vai substituir, tirar o atraso, podemos dizer, de falta de jogos. Foi esse ano. E ano que vem a gente vai ver o que vai ter e a gente vai receber. Vamos lá. A gente começa o vídeo, clica aqui embaixo no gostei, galera. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, se no YouTube não manda as notícias para vocês, tá? São vídeos todos os dias. Esse cachorro do vizinho está muito chato, atrapalhando eu gravar. Mas enfim, meu site está aqui na descrição para quem procura jogos diversos. Tem tudo de Play 4 e 5 para vocês. Essa semana os envios estão sendo feitos apenas via e-mail, tá? Se você adquirir lá, recebe no e-mail cadastrado. E com certeza o jogo que você está procurando tem lá, cara. Porque tem todos. Os melhores. Meu site aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá, galera. Olha, vamos lá. Eu vou tentar ser breve nesse vídeo. Para a gente passar diretamente o que é que vai lançar em 2025 principais. A gente vai receber o jogo do grandioso Kojima. O Kojima Productions. O Kojima é uma lenda dos games. Produtor, desenvolvedor. E o novo jogo dele que é o Death Stranding 2. É um jogo assim, cara, que... É jogo de grande orçamento. Mas o que eu dou a minha opinião? Não é meu estilo. Eu não gosto de jogo lento, tal. Aquele negócio assim, paradão. Eu gosto de coisa mais frenética. Sou um cara ansioso. Mas assim, não é por isso que eu vou falar que esse jogo seja ruim. Pela maioria, o jogo em si, ele é um jogo triple A. Então não deixa de ser um grande jogo. Por mais que eu não curte o estilo. Porque eu não gosto de jogo lento. Mas, Death Stranding 2 está confirmado. E ele é um dos games que lança no ano que vem. Ah, Gu, tem uma data... É... Prevista, né? Não tem uma janela específica, mas está confirmado ainda para 2025. Death Stranding 2. É, galera. Esse daqui é... Bombeta. Esse daqui é bombeta. Bombeta, bombeta. Esse daqui, cara... Esse daqui para mim vale para qualquer jogo, mano. Disparadamente. 2025. Eu não vejo a hora de chegar a 2025 e eu poder pôr a mão no meu controle. Aqui, ó. E jogar isso daqui, ó. Ha, 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 moleque. GTA 6. GTA... Eu nem vou rodar mais o gameplay porque está dando copyright. Cara, GTA 6. Meu Deus. Vai lançar. Ano que vem. O ano de 2004 está acabando. Acho que um dos melhores motivos a acabar é que esse jogo chega ano que vem. Só que a gente tem que esperar um pouco de mês. Porque eu acho que é final do ano. Velho, GTA 6 vai parar tudo, mano. Precisa falar nada. Precisa falar mais nada. Só queremos mais trilha da Rockstar. Só queremos mais novidade. Mas só aquele trilha que a Rockstar mostrou que é esse daqui, brevemente, para não dar um problema. A gente já viu o que é esse jogo. A complexidade que é isso tudo. Vai sair ano que vem. A Rockstar ainda reafirmou na última conferência dela, galera. Que o jogo não vai ter adiamento. Vai ser no segundo semestre do ano que vem. GTA 6, galera. Esse daqui vale por tudo, né. Mas, enfim. Outro destaque para o ano que vem. Esse aqui é uma franquia que muita gente gosta também. Vale frisar. É o jogo da Capcom. Capcom Presence. Que é o Monster Hunter Riots. Certo? O novo Monster Hunter também. É um jogo que tem uma playboy jogador gigante. Muitos fãs. Vai ser lançado também. Também não tem data. Mas está previsto para o ano que vem. É tipo assim, cara. A maioria dos jogos está confirmado para 2025. Mas a produtora prefere não confirmar um dia exato. Um mês exato. Porque às vezes chega naquele dia e eles não conseguem lançar. E muitos jogos nem sabem que chega em cima da hora. A produtora gosta de adiar uma semana. Um mês. Para conseguir poliar. Poliar não existe, né. Passar mais, né. Uma polidinha no jogo. Para conseguir entregar um jogo realmente quase nível perfeito. Outro também é o Borderlands 4. Também é um jogo que foi anunciado recentemente na Gamescom. E ele vai ser lançado em 2025 também. Esse vídeo mostra muita coisa. Para mim é mais um teaser. Então é uma continuação da franquia Borderlands. Que é o Borderlands 4, galera. Também está confirmado para a gente. Outro grandioso jogo da franquia Mafia, galera. Também foi confirmado para 2025 ser uma janela. Esse daqui é um jogo que tem um tempo que eles não lançam a continuação. E agora vai sair, né. O novo Mafia também. Continuação. É da franquia. Eu falo a continuação assim, né. É um novo jogo da franquia. Não é versão remasterizada, nem remake, essas coisas. Tá ligado. Que é o Mafia The Old Country. Tá. O vídeo é curto. Mas confirma o jogo. Vamos ter outro destaque também. Que é o jogo da Marvel. Que é o Marvel 1945 Rise of Hydra. Esse também não tem data. Mas está confirmado para 2025. Esse jogo também promete ser promissor, tá. É da Marvel, né. Quem gosta de Marvel. Talvez vai se interessar por esse jogo aí. Ó. Rodando um pouco de gameplay para vocês verem. Pique nova geração, hein. Olha lá. Da América. Tal. Vamos ver se roda um pouco de gameplay. Eu vou falar um negócio para vocês, mano. Eu não estava muito informado desse jogo, não. Mas vamos assistindo junto aqui. Olha que massa, velho. Tá muito bonito o jogo, né. Caramba. Tá parecendo filme, bagulho. Que isso. Massa, mano. Aí vamos receber o Dynast High Resorts. Esse aqui eu acho que não vem tanto ao caso mostrar. Outro destaque. Esse daqui é uma franquia que eu amo. Eu sempre que toco no assunto desse jogo, eu falo que eu gosto demais disso aqui. Acho que muitos que gostam da franquia também, com certeza. É a franquia Doom, galera. Vamos receber um novo Doom ano que vem, também sem data. Que é o The Dark Ages. É, galera. Eu sou fã de Doom. O de 2016 eu zerei. O último que foi Eternal também eu zerei. É um jogo assim que, para quem gosta de um bom game frenético, em primeira pessoa, esse é o game, certo? Então, Doom é meu estilo. Como eu falei no começo, que eu não curto Death Stranding porque é lento. Por que vocês acham que eu gosto de Doom? Agora vocês entenderam, né. Doom é um jogo super acelerado, cara. O Eternal mesmo é bicho para todo canto. É aquela coisa... Você fica louco. Sua mão até soa no controle. E o novo chega aí, né. Esse aí eu estou empolgado demais, velho. Para lançar. Certo? Deixa eu ver. Ah, tem outro também que é muito conceituado. Que vai ter continuação e vai ser lançado também no ano que vem. Estou falando só o destaque, galera. Tem muito mais jogo aí. Mas é só o destaque aqui que a gente está cansado de jogo, mais ou menos. A gente quer jogaço. E eu vou dar uma frisada aqui só em jogaço. Vamos ter o Light Nightmare 3 também, galera. Esse também não tem uma data específica. Mas Light Nightmare 3 também é aquele jogo com continuidade. Que tem um player base de jogador gigante. É um jogo em 2D com aquela proposta mais sombria. E pá, né. E outro promissor é o game Ark. Ark Riders. Esse jogo, cara. Eu tinha visto uma informação dele há um tempo. Eu não lembro se esse jogo era de ex-desolvedores da EA. Que formaram pra fazer um jogo pra bater BF. Bater de frente com BF. Não sei se é. Eu posso estar falando besteira aqui. Mas parece que era, mano. E é um jogo, assim, graficamente bonito pra bater BF mesmo. Um nível de gráfico incrível. E era de ex-desolvedores da EA que se juntaram e fizeram um estúdio. E estão produzindo esse jogo. Né. Eu acho que é, cara. Ark Riders, se eu não me engano. Esse também é pro ano que vem, tá. Aí a gente vai ter o jogo também pro ano que vem. Que é o game do Exterminador. Que é o Terminator Survivors. Também é outro jogo muito bonito graficamente. Eu curti pra caramba. Mano, ano que vem os jogos estão entrando no Engine. Né. Estão sendo desenvolvidos no momento pro ano que vem ser lançado. No Engine que, no meu ponto de vista, sendo sincero. Já vai mostrar o que é nova geração. Acho que ano que vem a gente vai ver realmente o que é gráfico de nova geração, né. Porque, cara, a gente tá vendo esses jogos aqui e a gente tá ficando de cara. Olha a imagem disso aí. Olha o gráfico. Tem hora que a gente até confunde com o filme. Eu espero que não seja trailer que eles mostram um jeito e quando o jogo lança é outro. Pique Ubisoft. Ó. Produtoras. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Isso quebra. Isso dá crítica. A galera vê, surpreende. Mas se o jogo lançar diferente do que tá mostrando, a galera vai queimar. Mas acho que eles sabem. E pra fechar, temos outros estacos pra 2025 também. É uma franquinha que eu gosto demais também. Eu zerei o último, que foi o 3 e o 4, Sniper Elite. É o Sniper Elite 3 e o 4. Acho muito louco esse jogo, véi. É aquele jogo que você vai jogando. Ó, eles até censuraram o trailer, mano. Que tipo assim, você joga o Sniper e a bala, você atira e a bala vai acompanhando ali a câmera lenta e vai entrando, obstruindo, pra não falar a palavra. E o trailer percebeu que eles censuraram aí, né. Pode ter dado B.O. Até porque, né, mano. É meio violentinho e tal. E é muito louco, véi, esse jogo. Então, o novo Sniper Elite vai lançar ano que vem também. Que é o Sniper Elite Resistência, galera. Certo? Então, assim. Só passei pra vocês aqui um dos destaques. Porque, com certeza, tem novidade, surpresa. Que a gente vai ter no ano que vem anúncio. E no ano que vem mesmo vai ser lançado. Esses é os que a gente sabe agora. Em agosto de 2024. Que vai sair em 2025. Com certeza vai ter muito mais jogo. 2025 promete, turma. Comenta aqui qual que você tá esperando mais. E tá mais ansioso. E o vídeo foi esse. Tamo junto. Falou. Fui.